Brasil, São Paulo, hoje é domingo, dando rolê no... indo para Osasco. Brasil, São Paulo, domingo, dia 13 de março de 2022, Osasco, baile terceira idade, floresta. Começou agora, às 7 da noite, às 9 horas. Ai, que lugar maravilhoso, primeira vez! Primeira vez! Ai, que lugar maravilhoso! A paz, a saudade, a felicidade. Ai, que lugar maravilhosos! Os distantes, os anos passamos, e começam a curarmos. Reventados momentos de sonho e de paixão. Nas palavras loucas Vindo aos do coração Meu amor, meu amor Mas se eu pudesse te abraçar agora Vou levar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Meu amor, meu amor Mas se eu pudesse te abraçar agora Vou levar o tempo nessa hora A vida que entreguei E suas mãos de amor Nos seus momentos As nossas brigas Nosso lado de lamento E esse medo De perder você que ama Ninguém mais cumpre É diferente A situação Eu vou conversar Eu não sei em você De tanto novo amor Pessoal vendo o amor Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te trouxe o meu caminho Pra demonstrar Que não sou nada Sem você A casa do destino Eu não sei em você No meu papel Além do mar No meu rio Fala pra mim Tu diz que eu fui Voar A luz Sem voar No seu O meu É tão lindo Pensa também Se no mar Terá razão Vem cá Vem 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 No meu papel Hoje é banda Carol Você parece que não é Não é Não é Não é Não é Que eu te amo Estão parente Precisando de você Vem 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 Que eu vou Tivinha que triste Vem Amém. 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 Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.